Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma dinâmica muito legal para os primeiros dias de aula. Eu amei! Eu achei essa dinâmica no canal da Remy Pat. Muito legal o canal dela também. Nós vamos precisar de um barquinho. Eu fiz um barquinho de papel, aí eu fiz ele já de folha colorida. Mas podem fazer de branco, da cor que vocês quiserem. E fiz vários coraçãozinhos com o nome da criança dos meus alunos. Aí pode ser impresso ou pode ser escrito mesmo. Aí eu escrevi a primeira letrinha com a vermelha e o resto preto. Os meus meninos são de 4 ou 5 anos. Eles estão aprendendo o nome, as letrinhas do alfabeto e eu gosto muito de fazer assim. E tem uma musiquinha para poder fazer. Aqui primeiro a gente canta a musiquinha com eles do barquinho, que eu vou cantar para vocês. Depois pode fazer também, confeccionar com eles o barquinho de papel. Primeiro eles vão enfeitar a folha de papel, pode colorir, fazer desenhos. Depois faz o barquinho, aí eu vou explicar para vocês. Depois eu vou deixar aqui no final como que eu fiz lá na escola, porque hoje é o primeiro dia de aula lá na escola. Aí tem o barquinho, olha que legal. E essa atividade também é para trabalhar o nome da criança. Porque cada um vai estar com o seu coraçãozinho, com o nome. Aí na hora que eu falar o nome, ela vai ter que pegar e colocar dentro do barquinho. Aí a musiquinha é assim, ó. O meu barquinho vai navegar, unindo o nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, levo você no coração. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Aí pega, ela vai colocar o nomezinho dela aqui no barquinho. Aí vai cantar assim, enfiar a mãozinha aqui dentro, né, do barquinho. Aí vai cantar assim. O meu barquinho vai navegar, unindo o nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, levo a Alicia no coração. Chuê, chuá, vou com você. Amiga, Alice, que bom te ver. Chuê, chuá, vou com você. Amiga, Alice, que bom te ver. Legal, né? Aí vai passando. Aí tira o nomezinho, aí coloca o nome. Esse aqui é com a professora. Ó, aí vai passar o barquinho, vai colocar o nome do outro coleguinho. O meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, levo a Gabriela no coração. Chuê, chuá, vou com você. Amiga Gabriela, que bom te ver. Chuê, chuá, que bom te ver. Amiga Gabriela, que bom te ver. Aí depois todo mundo com o seu barquinho. Aí vai colocar, cada um coloca o seu nome dentro do barquinho. Aí vai cantar assim, ó. Meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, leva os amigos no coração. Chuê, chuá, vou com você. Amiguinhos, que bom te ver. Chuê, chuá, vou com você. Amiguinhos, que bom te ver. Legal, não é? Muito legal pra trabalhar o nome, os primeiros de diálogo, pra conhecer os colegas, a professora conhecer as crianças. Faça e você que as crianças vão amar essa dinâmica. Pode colocar também um TNT azul, fingindo que é o mar e as crianças sentarem dentro do TNT azul e colocar o barquinho. Também vai ficar super legal. Tchau pessoal, até o próximo vídeo. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Tchau, tchau. Olá amiguinhos. Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau.